O senhor sabe, senhor Chechel, eu não consigo entender essa sua mudança de posição. Eu não acredito no moleque, coronel. Como não acredito? Se esse povo todo só tem feito é falar bem desse moleque. Falar bem dele é uma coisa, coronel. Agora, votar nele é outra. No Justino, você acredita. O coronel Justino é uma raposa, coronel. Como o amigo, ele sabe lidar com esse povo como ninguém. E o amigo sabe que a gente, muitas vezes em política, tem que pender pra um lado e cair pro outro, não é? Não sei. E se eu bem conheço o moleque, ele não vai fazer concessões, não, coronel. Ele ainda está naquela fase idealista de achar que com honestidade e boa vontade se pode mudar o mundo. Hum. E então o senhor não acredita que esse moleque é puro pra mim? Sinceramente, não, coronel. Se fosse o Justino? Ele somado ao filho, aí podia dar trabalho. Mas o Justino, de certo, vai acompanhar o filho dele, vai ficar do lado dele. Imagina, coronel. O coronel Justino só tem olhos pra tal espanhola. Imagina o senhor, que ele deixou ela hospedada por conta dele. Lá no hotel do seu compadre, o Zé da Estação, até as coisas se acalmarem por aqui. O senhor não me diga isso. Senta, senta. E o amigo pode esperar, viu, que passando essas eleições, nós vamos ter novidades por aqui, coronel. Que coisa isso eu pago pra ver? O Justino casado com a espanhola? O que é a coisa, não é, coronel? O que é que é? A tal da dona Pepa lhe fez um grande favor, não foi? Olha só, olha só, olha só o poder de um rabo de saia, olha só. Ô, coronel, pois é, ela virou completamente a cabeça do coronel Justino, pelo amor de Deus. Agora o senhor acha que eu vou correr atrás, que eu vou seguir um candidato desse? Imagina, coronel. É, imagina, então, é. Pois é, então. Agora, o que é que o senhor tá querendo pra me apoiar? Bem, coronel, primeiro, eu quero ser vereador e eu quero concorrer ao cargo com o apoio do amigo nessas eleições. Hum, sei, sei. E o que mais? Na próxima eu quero concorrer a prefeito. Prefeito? Se o amigo aceitar esse nosso acordo de cavaleiros, eu já vou poder espalhar por aí a desistência do coronel Justino, não é? A minha maneira. A sua maneira. É. É. Pois é, coronel. O amigo pode esperar que em dois tempos eu acabo com a candidatura dele. E quanto ao fio? O filho cai sozinho, coronel. Então? O que é que o amigo me diz? Ô, seu Chechão. O senhor me conhece faz quantos anos? Sim. Há muitos anos, coronel. Tanto que eu já perdi a conta. E mesmo assim, o senhor vem até aqui pra querer fazer um acordo desses comigo. Olha, um acordo de cavaleiros, coronel? Hum. Afinal de contas, o amigo é um político. Sim. E eu sou um... O senhor é um sujeitinho ordinário. É um vagabundo sem vergonha de vir até aqui e me propor uma coisa dessas. Ora, pense bem no que você está fazendo, hein, coronel. Ô, senhor, sai daqui. O amigo pode se arrepender. Vai por isso daqui pra fora. Tô falando, senhor. Só se põe daqui pra fora. Onde já se viu, senhor? Fazer um negócio desse comigo aqui. Ô, senhor, vai embora. O amigo. O quê? Está cometendo um grave erro. Ah, vai pra fora daqui, senhor. Não quero saber de trás igual do meu lado. Então, xispa daqui. Vai embora, senhor. Onde já se viu? Tá pensando o quê, senhor xerxel? Tá pensando que o senhor quer apoiar um ordinário desse pra ser vereador? E dispôr a querer ser prefeito? Olha dentro da minha cara, senhor. Tá sabendo o que eu sou, não? Eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Bicha doce e vergonha. Vai, vai, senhor xerxel. Vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai ver o que vai acontecer. Vai, vai.